Sem mão de casa, sem pederastia. Não, não, é pra correr. Aquele bagulhinho do come, come, não, né? Não, não, não. O que que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederastia bate o neurônio. Tu que derreta. Ele falava bastante, nossa, da depressão e tal. Ele se tratou, conseguiu perceber, se tratou. E ele percebeu e ele falava um negócio assim que... Ele notava que, tipo, 30% da capacidade dele de raciocinar, de falar, de fazer as coisas, ia pro saco, sabe? Ele percebia essa perda muito concreta pra ele, assim. Ele via, ele conseguia ver essa diminuição. Entendi. Mas é isso, cuidado com esse excesso de trabalho de vocês aí, gente. É o que tá falando. É verdade. É, eu tô na pegada também. Ai, gente, ó. Peraí, aliás. Trouxe um negócio. Eita, presentes. Não, não, não é presente, tá? Ah, então não quero saber. Tô brincando. Tô brincando. O Boechat, ele era um cara... Eu nunca mostrei isso pra ninguém. Ih, cara. Aliás, eu procurei pra mostrar pro barão e... Eu não achei quando ele tava fazendo livro. Aí eu achei em casa esses dias. A gente fazia palavra cruzada todo dia, né? A gente chegava lá no estúdio, fazia palavra... Porque tem essa coisa de, ai, todo dia trabalho muito intenso, a gente tinha que relaxar. E a gente fazia. Ele era um cara, vida louca. Porque ele chega, a palavra cruzada, você... Ai, fica calculando ali. Não, ele metia a caneta mesmo. Foda-se. Depois riscava. Com convicção. Com convicção. Ele errava com convicção. E aí, eu preciso contar o contexto disso. Lembra, antes daquela eleição, que um vídeo erótico envolvendo um político vazou? Eu lembro. De um político com algumas garotas. Muito obrigado. Nessa época, só se falava nisso, né? Só falava nisso. E o Boixar era muito bobagento. Vocês, meninos, eu não sei o que vocês têm com piada de cu, de pinto, essas coisas. Aqui é direto. A gente tem muito. Ai, gente, desculpa pelos palavrões, mas é bom poder falar... Cui pinto, cui pinto. Cui pinto. Poder falar essas coisas ao microfone, assim, porque não é normal, mas você tem toda uma reverência e tal. Tá certo. Aí, teve um dia, a gente só falava... Cara, era só merda, só merda, fora do ar, assim. Tem até um vídeo que é engraçado, porque o barão vai entrar no ar e a gente tá falando alguma bobagem, ele tem uma crise de riso. E aí, ele inventou de fazer as palavras cruzadas. Bem nessa época. E essa aqui é a letra dele, ó. Eu não sei por que que eu guardei, lembrei, aí eu lembrei agora, procurei e achei pra trazer pra mostrar pra vocês. Aqui tá... Eu cobri o nome de um político, tá? Tá bom. Porque eu não quero, né? Dá mais posição. Não, eu não quero, sei lá. Mas isso aqui, ó. Essa aqui não teve como. Faz parte do contexto, tá? Surupa com sete. Dória. Olha o grau de bobagem. Analfabeto fingindo no bacanal. Insinua com E. É um negócio, assim, ó. O que mais? Ai, meu Deus. Para escorregar. Doriana. Caralho. Fazendo mais parte do contexto. O que mais? Blá, 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 putos. Blá, 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 fodo. Os, lê. Caralho. Os, pô, telefone. Caralho. Quem idealizou isso daí foi o próprio? Ele. Aí ele chegou e me mostrou. Eu falei, ó, olha aqui. Eu falei, meu, eu não acredito. Você é doente. Ele falou, ó, olha o seis. Cu sem carro. Anos a pé. Caralho. Olha o naipe da pessoa. Ele era assim. Anos a pé. De onde vem anos a pé? É, porque um cu sem carro. É um ano a pé, pô. Mas aí a palavra não precisa existir. Ah, entendi. Pode ser. Pode ser monarquês, pô. Pode crer, pode crer. Não é? É tipo isso, cara. Ele era doido. E bobagento. Onze. Tamanho do pau. Aumentou. Aumentou. Tá tomando bomba isso aí. Não é? Aí eu achei. E ele foi te mostrar isso daí? Foi, não, ele me deu. Ele fez questão de recortar, ó, bonitinho. Falou, tó. Pra você, por exemplo. Ah, velho, obrigada. Era nesse naipe, assim, as conversas que a gente tinha. Por isso que eu falei, ele era o cara pra chegar aqui, deitar e rolar. É, parece um cara bem desapegado, né? Tipo, eu sou tão sério todo dia que eu quero ser não tão sério. E tem o fato de, porra. Não, desculpa, gente, só mais uma. Vai. Tipo, não faz nem sentido isso. Seis. Arranha saco. Unha palito. Caralho, de onde? Ele tira essas porra. É, pichice. Essa aí vai ser difícil de ganhar, né? Essa daí, olha, sei lá. Bom, ele já te deu completa, não foi? Deu. Ah, então aí facilita. É, não, eu não tive que completar isso aqui, não. Mas eu cobri os nomes. Agora tem que só te cifrar a cabeça, né? O Barão queria isso daí pra botar num livro? É, ele fez um livro com o Pablo Fernandes, que é aquele fechador, que eu falei que acorda três horas da manhã, quatro horas tá lá e ajuda a gente com um roteiro. E eles fizeram um livro que é Tocobarco, né? Do Boixá, com lembranças dele, essas coisas de redação, essa convivência que a gente tinha. E bem bonito, assim, sabe? Umas histórias bem legais, porque são memórias que eu, pelo menos, dei uma bloqueada por um bom tempo, não queria lembrar, não queria saber de nada disso, porque foi bem traumático, assim, pra mim, sabe?